Esse ano a URIMUN vem com a prioridade nesse congresso de lançar efetivamente a linha de medicina tropical. Nós conseguimos os registros dos kits de chikungunya e dengue pela Anvisa deferidos no último trimestre do ano passado e no primeiro trimestre desse ano. Também correram com resultados satisfatórios as validações dos testes que foram feitos pelo INCQS. Paralelamente nós lançamos três sites exclusivos que são o denguevirus.com.br, o chikungunhavirus.com.br e o zikavirus.com.br. Esses três sites têm informações para o público leigo, para o público técnico, além de informações do produto e também algumas informações dos laboratórios que executam esses testes. Tudo com o objetivo de ser bastante abrangente, tanto para o paciente final quanto para o próprio técnico do laboratório. O segundo objetivo do congresso é fortalecer a nossa posição como a empresa que produz melhor produtividade na análise de imunofluorescência dos laboratórios. Nosso sistema Europattern está efetivamente consolidado no mercado brasileiro e também no mercado mundial. Hoje já estamos presentes em todos os maiores laboratórios do mundo, garantidamente com a melhor relação de custo-benefício, com excelentes economias em termos de custos operacionais, garantindo rastreabilidade, qualidade em um banco de imagens que pode ser arquivado pelo tempo que for desejado. São oito equipamentos instalados no Brasil. No mundo todo são mais de 170 equipamentos instalados. Estamos em franca expansão para esses sistemas, bastante confiantes nos resultados. Mantemos a prioridade na qualidade dos nossos serviços. Hoje 100% das manutenções preventivas estão em dia e 90% das manutenções corretivas são bem-sucedidas na primeira visita. Continuamos ampliando o nosso time, trabalhando com profissionais extremamente especializados, extremamente competentes, treinados em nossa matriz na Alemanha e com reciclagens constantes aqui no Brasil também. E uma grande novidade para esse congresso é o projeto de expansão que a Eurimum tem para o Brasil, onde há exatas três semanas nós tivemos a aprovação já dos investimentos para ampliação numa unidade Fabril, num laboratório de referência, onde nós vamos receber amostras com resultados duvidosos e participar ajudando os laboratórios a liberar resultados mais confiáveis. Teremos também um centro de treinamento para toda a América Latina. Estamos mudando o nosso prédio para uma unidade quatro vezes maior. Temos um centro de treinamento para a América Latina.